A CIDADE DE HARAN Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da Administração Local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura. O Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus HARAN de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus HARAN de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de HARAN estão contados. HAD ativado. Iniciar instruções. Jogando em HARAN. Dados coletados. Qadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão, Hassan, morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo, a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o RISE. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar. 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 Vamos lá, temos que sair. Vamos tirá-lo da rua. Vamos lá. Abra a porta! Abriu! Não! Vai! Forra! Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Faz isso você. Você tá assustado. Não tô, não. Então belisca ele. Ele piscou. Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31. Onde eu tô? No paraíso. Onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe. 31 é o seu número. Como é que é? O seu número. O seu número. Você foi o 31º infectado. Fui a 18ª. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antesina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. 31 infectados e só 7 runners. O Amir morreu por causa desse cara. Fala baixo. Ah, que se dane o silêncio. Agora ele é que vai pegar a antesina do Amir. Ei, onde fica a sala 190? Lá em cima. Eles estão pegando a gente, um por um. Eu estou procurando o chefe. Ele está aí dentro? Ah, é você, 31º. Pode entrar. Eu estou procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais. Algum problema com minha idade? Não. Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas por causa de caras como você? Agora você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Bracken é quem manda aqui. Eu não sou preguiçoso. Ei, conhece essa? Aonde pensa que tá indo? Pro décimo terceiro andar. Pegar umas coisas pro Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Credo. Quantas pessoas morreram aqui? Crane falando. Estamos tentando te chamar a doze horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarço tá intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu... Fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir antizina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Ah, meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane. Eu tô no décimo terceiro andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga. 31? Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor, rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. E aí? O que é isso? Tá, acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Bom trabalho, 31. Ei, 31. Nada mal pra um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. Beleza. Resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro ninho. Cargas explosivas? É sério? O quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Por favor. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rahim.